Esse aqui é o cruzamento da General São Martim, ela começa aqui, esse aqui é o Jardim de Alá, é o canal do Leblon e essa aqui é a divisa de Ipanema com Leblon. Do canal para trás, essa rua se chama Prudente de Moraes e do canal para lá é o General São Martim e é nela que a gente vai percorrer. Só para localizar vocês, Praia do Leblon, pra lá, Praia de Ipanema, naquela direção, Lagoa Rodrigo de Freitas no final do canal. E vamos começar aqui na General São Martim, no Leblon. Aqui é o marco zero do Leblon, o Leblon começa do canal para cá, para cá que eu digo no sentido que eu estou caminhando. Então, para você ter uma noção de localização, apesar de eu já ter localizado ali no início do vídeo, nós estamos à esquerda, em sentido paralelo à praia, à direita, em sentido paralelo à Lagoa Rodrigo de Freitas. E a rua paralela à direita é a Taufo de Paiva, a qual já está no meu canal. Se vocês quiserem, dêem uma conferida lá. E é fato que o número de visualizações no meu canal é menor do que os números de visualizações das minhas postagens no Instagram para a família. Mas não tem problema, eu sigo postando as ruas do Rio de Janeiro. Não tem problema. Essa rua aqui no Leblon, que... Não era fechada, antigamente era uma rua de passagem. Pô, eu gosto muito dessa rua. É a rua Leblon. Ela é bem pequenininha e ela faz a ligação da General São Martins com a praia. E ainda é um local que tem casas, tem muitas casas aí. Isso é uma raridade aqui nesse bairro, né? E aí Obrigado. 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 Essa aqui é a Praça Antero de Quenthal aqui no Leblon e tem uma estação do metrô aí na praça. Eu vou atravessar e vou fazer o vídeo dentro da praça. Eu vou continuar Eu só vou entrar aqui na praça Pra mostrar Depois eu continuo pela agenda Alson Martins Essa aqui é a Bartolomeu Mitri Essa rua aqui E aquela ali é a tal Fute Paiva Esse é o grande problema Eu vou entrar aqui na praça E 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 aí Vamos continuar seguindo aqui pela General San Martins até o final dela. Vamos ao passo a passo. Vamos lá. 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 Vamos lá.